E aí galera, beleza? Aqui é o Faleo5, trazendo mais uma gameplay dessa vez, direto do PBL, boneco novo, mano. São dois campeões no caso, só que eu tô trazendo um agora, é a Shaina, Shaya, Shaina ó, Shaya e o Fulkira tá com o Hakan. Então é aquilo, eu vou trazer depois o Hakan, a gente tá gravando tudo junto, o Astolfo tá aqui na jungle, o Rengalish, e aqui é tudo BR também, lá não, lá é tudo gringo. Aí de vez em quando aparecem uns BR, então é aquilo, vai ter gente lá com lag, vai ter gente que não tá lag, e a gente do nosso time tá tudo com lag. Então é aquilo, é mais pra mostrar o boneco, não é pra mostrar gameplay boa, até porque ninguém sabe direito como se joga com boneco. Mas eu vou explicar um pouco as skills, é o seguinte, sua passiva, cada skill que você usa, você vai soltar, seus próximos três ataques básicos, vai soltar pena, essa pena. Ih, olha lá, a dança vai junto. Caraca, eu não sabia, nem sabia. Nem sabia que eles dançavam junto, mano. Maneiro, mano. Ih, parei a dança. Ih, buguei, buguei a dança. Maneiro, maneiro, maneiro. Então é aquilo, taca umas penas no cara, suas próximos três ataques, a pena fica parada lá. O seu Q, você taca duas pra frente, dá dano a D, tipo o Q da Kalista, lembra Kalista um pouco esse boneco. Seu W, você ganha 30 de ataque speed e 20 de crítico, 20 de dano crítico adicional, acho que é isso. E o seu suporte também ganha, no caso, se for esse cara aqui, o Rakan. Acho que é Rakan, Rakin, sei lá. Isso é puxa as penas, como se fosse as lances da coisinha, da Kalista, mano. Vamos começar com o nosso Q. Não vamos dar mole pra ver se a gente não faz feio. Olha lá, e você dá dano em área. Dá dano em área não, dá o dano lá atrás, entendeu? Vai aqui. Ela vai me dar o tritão. Dei mole. Peguei os dois ali, de boa. O range dela, pegou. É bem maior que o meu, então eu tenho que tomar cuidado. O Q do boneco eu acho que ganha cura daquele outro boneco. Eu não joguei com ele direito. Vou abrir meu W, que ganha ataque speed. Sei lá, pra uma eventual troca. Sei lá. Caralho, bugou aqui, viu? Eu usei skill e foi depois de um ano, mano. Caralho, muito bugado. O P.B. é complicado. Por isso que eu falo, que não tem como jogar bem, tá ligado? É só pra mostrar o boneco mesmo. Mostrar as novidades. Pegar com o Q ali. Não deu. Ah, o tiro dela pegou. Pelo menos o foqueiro vai matar. Não matou. Meu Deus. Matou, matou. Menos mal, menos mal. Vamos começar de redistruída, mano. Cadê, cadê, cadê? Vamos começar de redistruída. Vamos começar pela lâmina. Bora. Meio complicado. Nossa, o maluco flechou e me deu um hit. Nice. Muito bom. Morreu. Nossa, o maluco jogou bem. Mano é foda. Às vezes o maluco não tá... Tá vendo o bug? Às vezes quando o boneco some, aparece. Então, mas é aquilo. Eu achei a mecânica do boneco muito maneira. Achei ela, tipo... Cadê eu? Eu sou esse aqui. Nossa, eu tô com metade do farm do cara praticamente. A mecânica dela é muito diferenciada. Aí, tipo, dá pra você usar ela com outros bonecos. Ela, porque é mulher, é Shaina, sei lá. Então, o cara tá fazendo foapê. Dá pra você usar com outros bonecos, sendo que não tem a mesma interação com o seu suporte. Se for o Rakan. Com o Rakan você consegue... Vamos pegar level 3. Você consegue dar o ataque speed pra ele. Você consegue fazer tudo com ele, mano. Recau, até a dança, mano. Então, tipo, é da hora, mano. Ficar um pouco safe, mano. Pra ver se a gente consegue farmar, fechar uma buildzinha. Caralho, é o bug. Eu voltei há um tempão. O maluco não tá de GPC, menos mal. Boa, top lane. E a gente vai com uma composição, tipo... Evelynn, pra ajudar a gente. O Shen, pra qualquer coisa me ultar. Porque como a gente é tudo BR. Nossa, tomei um dano, hein. Morri. Meu Deus. Meu Deus, não morri. Nossa, não tem como, mano. Essa kit tá dando um dano absurdo. E o maluco me comba. Não tem como sair desse bagulhinho dele, mano. Quando ele chega em você. É muito no centro, tá ligado? Vamos comprar outro aqui. O maluco ainda tá dando dano, mano. Deixa eu ver o que ele vem. What the fuck, mano? O maluco tá com 40 de AP, mano. Por isso que ele tá me dando esse dano todo, cara. Nossa, botou trap. É, vai ser complicado essa troca. Porque o boneco dele tem dano. Deixa eu me... Ah, eu já tô lá em cima. Nossa, o maluco tem o dobro do meu farm ainda. Isso aqui, pariu. Foi o que eu falei. Vão ter pessoas lá que... Não vão ter lag. E... Aqui... E, tipo, pessoas que vão ter lag. Então, provavelmente, esse cara não tem lag. O maluco tá jogando bem liso, bem fino. Nossa, ela conseguiu me dar o bagulhinho ainda. Muito bom, clã. Opa, não vou trollar. Quase que eu vou direto, mano. Quase que eu não consigo voltar. Será que a gente faz drag? Vamos lá, né? O que é aquilo ali? Ah, uma trap. Não sei se a gente faz isso não, né? Ah lá, vou puxar as penas, ó. Dá um daninho. Meu Deus. Será que ela vem pra ajudar, mano? Deu bom, deu bom. Fizemos drag de fogo, menos mal. Vou dar B. Ah, o recal. O cara pode vir depois, ó. O B recal tá no meio, ó. Ele pode dar o B. Ele vai vir no tempo do meu recal. Ih, por que o cara não veio? Achei que ele ia parar o recal. 550, vou esperar o gold. Falta pouquinho pra comprar isso aqui. Bom, bora. Tentar farmar. O Rakan lá tá dando um dano absurdo. Ele tá me dando um dano muito absurdo. E Kate ainda coloca trap. Aí me fode. Tipo, ela ainda... Quando ele me dá o Knocap do W, ele... Ela vai e coloca trap. Então, tipo, não tem muito o que fazer, tá ligado? Nossa, errou. Ih, caraca! O boneco tava aqui do nosso lado. Deu um dano, hein? Tomei. Tomei tomar um dano. Pelo menos com isso aqui a gente vai curar. Vai curar, não. Vai ter um sustenzinho. Eu vou ficar meu W pra ver se eu consigo sempre puxar as coisinhas. Ah, me brincou. Ah, não saiu meu curar. Muito lag, mano. Ué? Quatro bots. Por que que os caras tão bots? A gente tá perdendo, mano. Nossa, não saiu meu curar. Eu ia flechar pra cima dela. Eu ia morrer, mas eu queria pelo menos matar ela, entendeu? Talvez eu fosse baitado por causa do... Do curar dela. Mas eu queria tentar matar ela, mano. Nossa, gente. Sai da base, mano. O maluco ainda tá com o dobro do nosso farm. Vamos ver se a gente chega lá. O Shen tem ult já? O Shen tem ult, mano. Ai, Shen. Quando der. Para, para. Não pararam. Porra, além de eu morrer toda hora, não consegui farmar, ainda é lag, mano. Vai ser bem complicado. Ela vai voltar com... Nossa, mano. Ela deve voltar com o GPC e algo da bota. Vamos puxar aqui pra ver se limpa tudo. Limpa. Só que não pegou em todos. Boa. Oi, caralho. Trolei, mano. Ah, o maluco tem 50 de AP, mano. Porque ele tá fazendo suporte mesmo, tá ligado? Nossa, ela veio de zelo. Consegui sair. Muito bom. Muito bom, é tudo nosso. Meu Deus, o maluco fugiu. Esse maluco não tá com o lag mesmo. Na moral. Nossa, bate o boneco. Muito difícil, cara. Bom que eles voltam tudo na mesma direção. Temos ult agora. A gente não tinha 6. Nossa. Vamos ajudar o amigo. Não, ele voltou, ele voltou de boa. Vamos ver. O maluco ocultou. O maluco tá na jungle. A China deles. Viu o ult? Eu acho que eu não expliquei o ult pra vocês, mano. Mas eu falo já. Opa, tô trolando. Ih, mano. Tá passando carro de som na minha rua. Mas vocês já estão ligados. Sempre passa alguma coisa. Ou padeiro, sei lá. Vocês já sabem como é que é. Ultimate é o seguinte. Tá vendo esse range ali? Esse range, você joga as penas no chão. Só que nisso você pula. Você fica inalvejável. Tipo, nada pega em você. Nada, 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 literalmente. E é tipo a ult da Camille. E quando você cai no chão, se você puxar suas penas, também dá um stun no maluco. Onde a pena voltou, dá um stun no maluco. Então o que você faz? Você dá o Q, dá o ult, ativa o W, puxa o E, dá o stun em todo mundo e começa a bater. Eu acho que ela vai ser um hiper carry. Redestruído, Hunan. E sei lá, meter um crítico. Tipo um canhão, Gumi. Eu vou fazer isso. Eu não sei se vai ser isso. Mas já pensei também em fazer cutelo pra você ter uma mobilidade no kite. Ou treindade. Sei lá. Sei lá. Acho que os dois ficariam bons. Tem que ver. Ah, mano. Nossa. Por que que tem um Kled aqui, mano? Ele levou top? Levou. Ah, eles vão levar bot agora, mano. Mano, eu não consigo bater em ninguém, cara. Eu não sei em quem eu tô batendo. Ah, chegou o outro aqui, mano. Ah, eu vou sair, mano. Chegou todo mundo, mano. É porque como é um boneco novo, então todo mundo... Nossa, mais um auto-ataque eu tinha matado. Então todo mundo quer jogar na lane dele, tá ligado? Não quer deixar o cara jogar. Eu não sei nem onde eu tô batendo, mano. Ah, ela lotou, mano. Matei. Toma, atalho. Aqui é BR, mano. Opa! Caralho, é o TP dos caras? What the fuck? Ué? Não entendi nada agora esse TP. Era nosso esse TP? Vamos limpar isso aqui. De boa. Tão batendo bem devagar ainda, mano. Só de boa. Vamos voltar pra base. Acho que quando ele chega perto fica uma linha. Ah, não apareceu. De boa. Continuar focando o meu E, que é o que puxa. Fizemos o Redestruído. Conseguimos voltar em termos no jogo. Conseguimos algumas kills, né? Conseguimos três kills. Vamos lá. Continuar focando o meu E. Nossa. Aí não, hein. Aí não. Ih, morreu. Nossa. 16 de vida. 16 de vida. Ué, 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 ué. What the fuck? O pulo dele foi muito longe, cara. Caraca, mano. Ô, meu spot não foi tão longe assim, cara. O cara tá o quê? Eu quero ver os itens dele. Ele vai fazer graal, é isso mesmo? O cara tá fazendo dano, mano. Mas como é PBE, né? Então não tem essas coisas muito de... Build acertos, parados, não. Cada um faz o... Nossa, assim vai morrer todo mundo, gente. Olha lá, o ult do boneco é legal, mano. É, Kate, ele tá com quatro kills. Eu não lembro se naquela hora eu tinha ult, quando eles vieram pra cima de mim. Ô, usei pro lado errado. What the fuck? Meu boneco... Ah, muito lag, mano. Que que eu fiz? Eu queria ultar e correr pra trás, entendeu? Só que eu ultei pra trás antes de correr. Antes de... Eu virei pra trás antes de ultar, então não deu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, pegou em mim o bagulho dele. Negócio da Hydra. Ô, não pegou. Trolei. Continuar focando no meu E. Vamos usar aqui as penas. Ah, essa catarina tá gigante, mano. Puxei não tem ult, não. Será que eu consigo puxar daqui? Puxei, mano. Ih, mas nem deu dano. Nossa, eu puxei a spenna lá de longe, mas nem deu dano direito. Eu vou usar aqui. Eu vou usar ele. Só que eu vou usar aqui. Ah, eu vou usar aqui. Não tem dano direito. Eu vou usar aqui. Tipo, o maluco tá 4-3, mano Nossa Deixa eu ver o cara, o que ele tá fazendo Mas ele não fecha item nunca Ih, mané, troleu, hein Cuidado pra não morrer, porque Deixa eu ver quanto é que tá o pessoal 6-1, Evely tá forte, só Evely que tá forte Não sei se, tipo Não queria fazer uma Hex Drinker Por causa da Katarina Mas eu queria mostrar uma outra build pro boneco Uma que eu tô apenando na minha cabeça Mas talvez eu tenha que fazer uma Hex Drinker Porque a Katarina tá explodindo, mano Nossa, o maluco tá explodindo hard Hard, hard, hard mesmo Vou ser meio complicado O maluco já tá de Gumi, Ronan O maluco tá ultra gigante Ah, não pegou Olha lá, não tá batendo Não tava batendo Não tava dando meus auto-ataques Tinha travado tudo Ah, não deu Não tinha meu E Nossa, pegou Acho que estão ficando tudo na Evely Menos mal Acho que eu vou lá naquele bot Calma que eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Focar isso e focar... Eu não sei se eu foco o W Não sei se eu aumento o ataque speed o crítico Deixa eu ver 30 ataque speed e 20 vão... Opa 35, 20 É, aumenta o ataque speed Não sei se é viável, mas... Caralho, eu bugi Mas de boa, vamos lá A gente só tem assistência, mano Só pega assistência, gente Evely tá no picote ali Tá acabando minha mana Deixa eu avisar aqui Que base, gente Mana Meu Deus Ih, mana Vai falecer alguém ali, hein Não vai dar tão bom aquilo ali não, hein Falei Hum, vou meter o... Hunan O Hunan já vai me dar crítico Provavelmente eu devo fazer canhão O pessoal tá meio perdido ali Nossa, malocotor Meu Deus, a Katarina Ah, lá vai vir Matei Puxar as adagas Nossa, me deixaram free hit, mano Quero esse aqui, mano Eu quero esse, mano Nossa, os malucos me deixaram free hit, cara Eu tenho ult, eu tenho ult, eu tenho ult Eu tenho ult Muito bom Ace, mano Demo ace, mano Oh, drag nosso, mano Eu peguei double buff Eles me deixaram free hit A fight toda, mano Oh, maravilha, mano Bora lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Ih, tem alguém batendo aqui na porta Ih, mano Deixa eu só ver quem é aqui Oi Não Ih, era meu filho, gente Perguntou se a mãe dele tava aqui Vamos puxar Ah, eu queria puxar, mano Também demorei pra caralho, né Vamos ver 2.500 Ronan fechado Ronan fechado Muito bom A gente tá forte, a gente deu bastante assistência Parece que não, mas a gente participou bastante Vou continuar fazendo crítico aqui Fazer o canhão Provavelmente com a build que eu tô precisando Deve pegar uns 80 de crítico Vou fazer canhão e gume Canhão e gume ficar free hit Trollei Ainda bem que o meu time tá ganhando Meu Deus, eu não sei o que eu faço Eu não consigo ver nada Eu não consigo ver nada Eu não tô vendo ninguém Nossa, mano Eu morri com 500 mil penas Vindo lá de trás, cara Tipo assim, um dano que você nem vê Da onde tá vindo O bagulho é absurdo Bom, é O Shem poderia ter o... É, não devia dar tempo dele o time in, não Foi muito rápido O maluco puxou as penas Explodiu Não tinha como ele o time in, não Será que eles fazem, mano? Eu não sei, assim Se, tipo, pra fazer um buff Tipo o Baron Dragon Tem um limite Tipo, porque se você ficar usando o Q e o W Você vai atacando várias penas lá atrás Eu não sei se... É tipo a Kalista Taca um monte de penas e blum Estoura o objetivo Não sei se vai ser assim Mas tem diversos combos pra fazer, mano Com esse boneco Com os dois, no caso Vamos, já nascendo Ih, esse aí tá morto What the fuck, mano Ai, o maluco pula a parede O W do boneco pula a parede, mano Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Relaxa aqui, mano Relaxa Falta contra o cunhão De boa É muito difícil fazer teamfight no PBA, cara Nossa Ih, eu vou morrer aí não, time Pelo amor de Deus O outro lado tá com o que? Cutelo e o item da jungle Hum, vou ter que voltar pro mid Pra eu não tomar o picote Porque se o... Ah lá, tá vendo? Posso ir lá Mas não vou não Se o Kled ultar, dá ruim Se eu tiver no top sozinho O Kled ultar, já era pra mim Vou lá no bot Ficar de olho na luta Pros cara não forçar a luta, mano Sem eu tá perto Deixa eu ver aqui pra quanto vai 35, 20 40, 20 Ah, o crítico não aumenta Só aumenta... O... O ataque speed O seu W Deixa minhas penas ali, mano Ah, ele me pegou Ele me pegou Matei, matei Nossa Ah, mano Fudeu Meu Deus Foi esse, mano Explodiram a gente, mano O Shane ultou em quem, cara? O Shane tem que esperar a Evelyn entrar E ultar nela, mano Ou quando alguém for tomar um pick-off, mano Ih, eu acho que eles dão GG, hein Deixa eu ver 11, 3 Acho que eles dão GG A Katarina ficou muito grande, mano Pior que ela tá 6, 6, 6 Só A Caitlyn tá mais forte Nossa O maluco manda GG Mano Espera mais um pouquinho Fazer mais itens Esse é PBE, gente Calma Nossa, o Shane não pegou Mas de boa Acho que eles matam a Caitlyn Vamos, vamos, vamos Nossa, ela tá de head Moleque não morre Moleque do demônio Tá forte pra caralho Não morre, cara É, eles deram um trollzinho Mas nada que vai fazer eles perder o jogo agora Tá vendo? Olha como você bate Então se você conseguir Ultar e bater dessa forma Você vai dar muito dano Você tá esperando o Blue? Deixa eu ver se eu tenho item Já tem Pega, 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 pega Ah Muito bom É ver se ele tá dando pick-off lá Mano Pior que esse pá Eles morrem Hum, barão deles Ah Pior que esse pá Eles fazem esse barão Tranquilo Nossa, o Kled quase morreu, mano O cara tá mid ainda Gumi Tinha que dar um pick-off nesse cara, mano Se der um pick-off nessa Caitlyn É suave Nossa, muito bom Ih, ele já deve tá barão Então não Ai, meu Deus É muito difícil bater, cara Sinceramente Com esse lag é muito difícil Eu usei o curar porque Sei lá, vai que ela me bate Ih, bugou, 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 bugou Ih, posso fazer nada, meu parça Ih, mané Ela vai pular ali Caralho Eu sei que deu double kill Como eu não sei Eu só bati, tá ligado Fizeram um drag, mano Eu confundo Eu acho que às vezes Eu sou esse boneco, cara Na humilda, mano Na humilda Eu confundo Acho que eu meti um sedenta depois Sei lá Ah, mano Brincou Ah, mano A torre virou em mim, cara O que que acontece? Se eu vou pra frente Eles iam me pegar E eu tentei recuar E não consegui Não deu tempo de recuar Nossa Nossa, o maluco protege bem, mano Esse bonequinho é pra proteger mesmo, mano Não, não, não Sai, sai, sai Ah, que bad, mano Eu também dei a caldo dive, tá ligado Acabou que eu me fudi Pegou, pegou Bora, Karma Você tá forte Nossa, muito bom Nossa, muito bom O Fouqueira gastou ult Pra pegar ela Será que dá pra gumi? Não, 1500 Faltou muito ainda Comprar isso aqui Porque já pega 80 Pelo menos de crítico Então Com o dano que eu já tenho Se eu der 80 de crítico Pode dar bom Nascer, nascer Nascer Eu tenho ult Eu tenho ult Nossa, ele ultou em mim Consegui, consegui, consegui Pega, 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 pega Sei nem o que eu tô fazendo Eu sei que eu tô clicando Ah, mano Esse boneco pula também Corre pra caralho, mano Pô, eu tô correndo também Nossa, pegamos ainda, mano O maluco falando Stop, tipo, para Quase só de trás de mim Vamos ver Gumi, 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 gumi Também gumi base Tá vendo? Dá pro maluco dar um protect E depois ele vim da B, mano Muito, muito maneiro Gumi Eu vou pra sedenta Porque com o rei destruído e sedenta Eu vou ter uma cura absurda E como é lag Então, tipo, eu clico pra bater E foda-se, tá ligado? Deixa batendo e curando Será que eles tão fazendo, mano? Ah, o Xinha tem que ir, mano Pior que a Cait ele já viu a Evelyn Mano, se entrar todo mundo, mano É nossa Nossa, é nossa, é nossa Meu Deus Cadê o time? Vamos clã Ah, mano Ele errou Fudeu, a Caitlyn vai matar os dois Meu Deus, hein Mano, eu sei que tá lag Penta kill do maluco Penta kill da Caitlyn Pô, brincaram, mano Brincaram hard agora, hein O Baron foi pra quem? Foi pra eles? Foi Ah, mano Brincou, brincou Eu não sei como o Shen não chegou Porque o Shen não ultou Ah, ele não tinha ult Ele não deveria ter ult Porque ele tá carregando ult agora Pode ser isso Ih, ele deu um GG 18 pra mim ainda GG Acho que vai ser WP Vamos ver WP Será, será? 7 segundos WP Ah, quase, mano Quase Então é isso aí, tipo Espero que tenham gostado do vídeo Deu pra mostrar bastante do campeão Não ganhamos Mas é aquilo que eu falo Tipo, vamos ter pessoas do outro lado do time Que são Sem lag E tem pessoas do nosso time Nosso time não Só se tiver com grego E tem pessoas lá com lag E sem lag Então Uma partida que a gente jogou personalizada Antes O maluco diamante 2 Do servidor NA Do time inimigo Então é muito aleatório É mais pra testar E pra mostrar o campeão Eu vou ver se eu trago Uma gameplay do outro boneco Que é o suporte Vou ver se eu jogo com o moleque aqui Com o Fukira Com o regalista O canal deles vão estar aí na descrição Então é isso Se você gostou deixa o like Que me ajuda pra caramba na divulgação Se não é inscrito no canal Tá assistindo pela primeira vez Se inscreve pra ficar sabendo Sempre que eu posto vídeo Posto vídeo todos os dias Então é isso aí galera Tamo junto Falou E é nóis